Pelo menos 157 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após um terremoto atingir o Nepal. O tremor de magnitude 5.6 começou por volta da meia-noite deste sábado pelo horário local. O epicentro foi na cidade de Jajacorte, a 400 quilômetros da capital do país, Katmandu. Várias casas desmoronaram e os moradores ficaram soterrados. Segundo as autoridades locais, o número de vítimas pode subir nas próximas horas, já que a região atingida é cercada por montanhas e vários vilarejos estão isolados depois que as estradas foram destruídas. Moradores de cidades vizinhas também foram aconselhados a sair de casa por causa de possíveis tremores secundários. Sem ter para onde ir, muitos deles tiveram que passar a madrugada nas ruas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.